Oi galera, tudo bom com vocês? Então, hoje eu tô aqui pra gravar um desafio e o desafio de hoje vai ser o desafio do Speed, né gente? Eu já tô comprando aqui o Speed, então vamos lá, então deixa o seu like e se inscreva aqui no canal e aperte as notificações para não perder nenhum de novo e vamos lá. Vocês não estavam me pedindo mais assim, como eu já fiz o desafio do Jump, ou Jump não, acho que foi o desafio da Ampulheta. Sim, eu já fiz o desafio da Ampulheta aqui no Tower of Hell e hoje eu tô aqui pra fazer o desafio do Speed e vamos lá, né gente? Se vocês quiserem eu faço o desafio do Jump e o desafio do Escudo também, porque é um dos que vocês mais... Ai meu Deus do céu, é um dos que as pessoas mais pedem também, né? Mas vocês vão me pedir mais assim por aí. E vamos lá, né gente? Eu vou entrar cá porque aqui eu já tô mais perto, né gente? Do que você ficar atravessando aquele negócio, ó. Vamos lá. Vamos subir, conseguimos chegar na fase que a gente tava aí, eu não sei se eu vou conseguir passar. Espero que eu consiga. Nossa, gente, tô muito ruim com o Speed. Mas vamos ver se aqui vai comprar outra coisa, se eu vou comprar Jump e algo do tipo. Também já fiz um desafio do... da cor negativa aqui, não é? E da fumaça também. Que foi dos dois vídeos que eu fiz que são juntos, mas não tem problema. Corongá, corongá, tudo bom corongá? Corongá, porque o nome dele é corongá, gente. Não posso fazer nada. Calma, gente, eu vou tentar passar. Calma. Passei, pessoal, passei dessa fase. Nossa, nossa, nossa. É bem que eu consegui passar, né gente? Eu vou subir mais a câmera aqui. Vamos lá. Tá, gente, espero que eu consiga passar, né gente? Que se eu cair eu vou ficar muito, muito triste. E se eu cair eu vou esperar pra começar outra partida pra gente comprar o Speed de novo, né gente? Mas tudo bom. Vamos lá, gente. Essa fase aqui eu não gosto muito... Ai, meu Deus, meu WhatsApp passou aqui na frente, quase caía. Deixa eu tirar aqui o meu WhatsApp da frente, né? E também me sigam no TikTok, que o nome é Formia Underline, da Underline Sorte 13. 13, tá gente? E vão lá e comentem números e uma forma que vocês querem pra mim poder estar fazendo. Ih, eu acabei de ver a fase. Tá bom, vamos lá. Meu Deus, eu vou só mostrando a minha conta pra vocês, que eu acho que vocês podem se confundir, algo do tipo. Mas a gente tá na última fase agora, espero que eu consiga... Meu Deus, que eu consiga passar aqui, né? Boa, calma. Calma. Boa. É pular direto, mas espero que eu consiga. A gente tá no topo aqui, já, basicamente, mas calma aí. Conseguimos passar, pessoal! Nossa Senhora, a gente conseguiu passar aqui. E agora a gente vai para a outra partida e eu vou mostrar pra vocês aqui, aproveitando, vou mostrar a minha conta do TikTok. Deixa eu ativar. Vamos sair aqui rapidinho. Vamos aqui no meu TikTok. Vou mostrar pra vocês a minha continha. Aqui, pessoal, essa é a minha conta. Eu fiz esses vídeos aqui já de... Usando o meu PopWeed, como vocês estão vendo. Fiz esses dois vídeos de dança. E aqui é a minha conta. Se vocês quiserem me seguir lá, obrigada. Voltei pro jogo. E é isso, né? Vamos cair aqui. Uhul! E bora pra próxima partida. Pronto, pessoal. Começou a partida. Eu comprei um efeito e veio essa trilha verde aqui, né? Meio feinha, mas não tem problema. Então, vamos lá comprar o Speed. E bora lá, né, gente? E bora lá. Eu não sei se alguém pode reclamar que eu tô comprando o Speed, mas eles podem estranhar eu comprar o Speed a partir do inteiro. Então, eles podem... Algumas pessoas já podem estar sabendo quanto eu posso fazer um desfio. Aqui. Ai, Jesus. É sério que essa fase... Eu comprei Speed pra essa fase, gente. Essa fase aqui é péssima. Eu odeio essa fase do fundo do meu coração. Mas vamos tentar passar. Vou tentar, né, gente? Todo mundo tem que tentar. Ai, eu acabei... Não consegui passar. Mas a gente vai tentar de novo. Eu vou tentar passar pra aquele bloquinho ali. Mas é impossível que o negócio iria pro lado. Ai, eu acabo caindo. Mas é melhor não tentar fazer isso não. Vamos lá. Tentar de novo. Ai, Giovana. Tá bom. Chegamos, gente. Ai, meu Deus. Calma. Vai, Giovana. Você consegue pular direitinho. Isso. Sou garota. Boa. Isso. 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 Boa. 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 Conseguimos, pessoal. Conseguimos. Ufa. Conseguimos passar. Ainda bem. Agora eu vou torcer pra não morrer. Porque se eu morrer aqui, eu vou ficar muito, 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 muito triste. Eu vou pra outra partida, né? Eu sei, mas eu vou pra outra partida. Porque quando tem fase difícil, sim. Eu nem perco meu tempo. Quase bati na cabeça e morria. Mas tudo bem. Ainda bem que eu ouvi isso aqui. Deixa eu subir aqui, gente. Calma aí. Deixa eu me ajeitar. Pronto. Bora lá. Gente, vou fazer só mais uma fase. E espero que eu consiga passar, né, gente? Calma aí. Vem aqui. Prontinho. Conseguimos aqui. Calma. Eu vim por aqui porque eu não quero morrer. Como é essa fase? Calma aí. Calma. Ai, gente. Morremos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, meu Deus. Eu buguei aqui. Eu vou tentar mais uma vez com vocês aqui. Porque eu morri na última fase. Mas eu não tô tão estressada assim porque eu consegui passar, né, gente? Por isso que eu tô feliz assim, meio assim, né, gente? Eu não tô feliz. Eu tô meio com raiva por causa que eu vou ter que passar essa fase de novo. Mas não tem problema, não. Tá bom. Vamos pra outra partida que eu acho que é melhor, tá, gente? Gente, eu entrei nesse serve aqui, né, que tem jump e tem esse negócio aqui que é tempo extra. Como o desafio é speed, eu vou esperar começar outra partida pra gente poder comprar o speed pra eu não gastar dinheiro à toa. Pode ser, gente? Gente, eu sei que eu tô passando aqui sem speed, mas é só por enquanto que eu não comece a partida porque eu entrei em outro serve porque ali a menina tinha botado tempo extra e ainda colocou um negócio lá que é muito ruim, que é alongar, que odeia aquele negócio. Então, por isso que eu vim pra outro serve. Então, eu vou esperar começar outra partida. Ai, gente, sério. Eu vou esperar começar outra partida pra gente poder comprar o speed e vamos ver. Vamos esperar a partida acabar, amigos. Um, dois, três e... Pessoal, rapidinho. Eu voltei aqui que eu não comece a partida, mas rapidão. Eu acabei de ganhar um efeito. Um efeito. Ele não tá dizendo qual é aqui. Ele é um efeito... Esse efeito aqui, gente, que é esmeralda radiante. E ele é muito raro. E eu consegui ele porque eu tô muito, muito, muito feliz. E é isso, né, gente? Eu só quero mostrar mesmo aqui pra vocês o efeito que eu consegui. Ele é muito bonitinho. Olha isso. Ele tem várias... Ele falta esses negocinhos assim, ó. Muito bonitinho. E vamos lá pra partida que já vai começar. Bom, pessoal. Começou a partida aqui, ó. E eu vou passar com o meu efeito maravilhoso que eu consegui aqui. Eu tô muito feliz porque eu consegui ele porque ele é um dos efeitos que, tipo, muitas pessoas eu acho que não tem esse efeito. Mas não sei se você tem. Se você tiver. Fala. Não precisa se julgar porque não tem, tá? Ai, eu só falo lá que tem. Porque é muito simples. Você abre a boca e fala que tem. Tô brincando, gente. Bora lá. Ai, meu Deus. Eu esqueci de comprar speed. Desculpa, gente. Nossa, eu tô passando aqui de boa sem speed. Olha eu. Mas eu já comprei, tá, gente? Eu passei essas duas fases sem speed. Mas não tinha esse problema. Porque eu já comprei. Fiquem tranquilos. Eu tô tentando passar daquela forma lá que as pessoas passam, mas eu não consigo. Ai, não. Quase eu caía. Meu Deus. Calma. Deixa eu tentar passar de novo da forma que as pessoas passam, gente. Boa. Aí. Já fiz um negócio. Já fiz um trabalho aqui. Calma. Olha isso. Eu não consigo pular, mas, gente. Mas tudo bom, né? Boa, Giovana. Pra fazer mais fácil do mundo, eu não consigo passar. Mas tudo bem, gente. Estamos aqui. Pula, Giovana. É pra pular. Ai, não, gente. Vamos pra cá de novo. Consegui. Não. Ah, gente, você tá de brincadeira. Sério. Não. Tá, vamos de novo. Não acredito nisso. Não tô acreditando nisso. Que eu fiz aquela besteira que eu fiz, gente. Não tô nem acreditando que eu fiz aquilo, mas... Tá. Calma aí que eu vou conseguir passar aquela fase. Aquela fase ali é a fase mais fácil de todas. Todo mundo deve estar falando de mim agora, porque eu não tô conseguindo passar aquela fase, né, gente? Todo mundo tá falando de mim. Todo mundo tá falando de mim. Mas don't change problem, porque só com speed também. O speed é meio difícil de passar. Mas eu sei fazer muito fácil e eu não sei porque eu não tô conseguindo passar ela. Mas vamos passar de novo ela aqui, que a gente acabou de chegar nela. Obrigada, amiga. Você ajuda demais, gente. Agora que tá com o jump, eu consigo. Muito obrigada pelo jump. Muito obrigada. Agora vai ser muito mais fácil. A gente passa a fase aqui. Então vamos lá. Ai, Jesus, eu ia cair agora, que nem um pombu. Ai, gente, agora... Calma. Boa. Nossa, só que aquela parte ali é meio difícil de passar com speed, mas eu consegui. Olha aí. Agora a gente tá nessa fase aqui, né? Eita, quase eu caí. Deixa eu ir um pouco pra cá, porque se ele me empurrar é muito fácil e eu consigo. Tá, vamos lá. Ai, boa. Conseguimos. Toma na última fase. Hum, acho que compraram de ano por causa dessa fase aqui, gente. Se eu não me engano, essa fase aqui é bem rãezinha mesmo de passar, de passar, né? Mas vamos tentar. Boa. Tá aqui. Boa. Belê. Aqui. Aqui. Conseguimos passar, pessoal. Uh, tô muito feliz por ter passado. E é esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Um beijo pra vocês e bora ativar aqui. Tá brincando. E um beijo pra vocês e tchau, tchau. Tchau.